Muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Estamos ao vivo, começando mais um programa Eclésia pela sua Rede Século XXI. A gente está ao vivo para falar de um tema interessante. Sempre no programa Eclésia, a gente trata de assuntos de catequese, de história da igreja, dúvidas que as pessoas têm sobre a doutrina católica, enfim. É um programa para conhecer um pouco mais da nossa fé católica, mas não só para conhecer como um simples estudo, que quanto mais a gente conhece, a gente tem mais chance de amar aquilo que a gente conhece e para viver bem a nossa espiritualidade, a nossa fé católica como Cristo quer de todos os batizados. No programa de hoje, a gente vai falar de um tema que vira e mexe a gente volta para esse tema, mas tem um porquê, porque a gente recebe muitas perguntas desse tema, a gente recebe muitas dúvidas sobre esse tema, porque o nosso programa é destinado para quem quiser conhecer sobre a doutrina católica. Muitos católicos assistem, que é a maioria dos nossos telespectadores, mas também nós temos muitos amigos protestantes que estão nos assistindo. E provavelmente, nesse momento, temos muitos amigos protestantes nos assistindo aqui no programa Eclésia. Todos os senhores são bem-vindos aqui conosco, fiquem conosco até o final do programa. E em muitos casos, católicos e também protestantes nos mandam perguntas relacionadas sobre as imagens, sobre por que a igreja católica utiliza no seu meio imagens. A Bíblia não proíbe as imagens? A Bíblia não diz que não pode fazer imagens? Os católicos cometem idolatria quando estão fazendo isso? Por que a igreja promove o culto aos santos? Que culto é esse? Enfim, tudo isso a gente vai falar no programa de hoje, um programa inteirinho dedicado a essa questão. Como eu disse, é uma questão recorrente. A gente sempre recebe dúvidas e perguntas sobre esse tema. E para falar sobre esse tema bem interessante, ao meu lado está o Padre Vander Maia, que sempre participa aqui conosco também em algumas ocasiões especiais. E hoje é uma ocasião especial. Bem-vindo mais uma vez, Padre Vander. Muito legal ter o senhor aqui conosco mais uma vez. Boa noite, Eric. Boa noite a você que me acompanha pela TV Século XXI. Dizer que é um prazer, uma alegria estar aqui nesta noite. Espero que possamos fazer um bom programa. Um programa catequético, esclarecedor, que leve ao aprofundamento da nossa fé, a um crescimento na piedade, e principalmente da porção do rebanho, essa porção católica que possa sair fortalecida, fortalecida, fervorada na sua relação de devoção com os nossos irmãos que estão nos céus e com o sentido dos símbolos, das imagens que são dons que Deus confia a nós para que possamos crescer na intimidade com Ele. O Padre Vander Maia é da Diocese de Santo Amaro, lá em São Paulo. Ele sempre faz conosco aqui alguns programas especiais. A gente está acostumado, você que assiste sempre o nosso programa, o Padre Guido Motinelli é o nosso comentarista, sempre está aqui conosco. Em alguns momentos de ausência do Padre Guido, como é o caso de hoje, o Padre Vander Maia faz conosco esse programa. E lá disponível no nosso site, a gente sempre divulga que lá no site todos os nossos programas ficam disponíveis. Você pode assistir também os programas que já fizemos no passado com o Padre Vander, que vai nos ajudar nesse importante tema dessa noite. Só lembrar aos nossos amigos telespectadores que a gente tem nossos canais de comunicação, nosso telefone, o nosso e-mail e também o WhatsApp da Rede Século XXI, que é uma ferramenta de comunicação rápida, que você pode mandar no seu celular, está aí no vídeo. Manda para a gente sua mensagem via WhatsApp, sua dúvida, a gente vai falar, como eu disse agora há pouco, sobre a questão das imagens, o culto aos santos, se pode, o que é proibido, o que não é, se o católico pode, se de repente cometeu o pecado da idolatria, quando ele se recorre às imagens, enfim, a gente vai falar sobre isso. Se quiser mandar sua dúvida via WhatsApp, você pode mandar para a gente, ou então por telefone ou também por e-mail, que ficam sempre aí no seu vídeo, nosso canal de comunicação, para você mandar para a gente aqui a tua pergunta, a tua dúvida, o teu comentário. Vamos trabalhar, Padre Vander, que o assunto é longo hoje aqui, hein? Padre Vander, vamos fazer o seguinte, antes da gente começar a falar sobre a questão propriamente dito das imagens, por que nós usamos imagens, por que a Igreja Católica adotou esse costume, antes da gente falar sobre isso, vamos pensar na figura dos santos católicos, né? No culto que prestamos aos santos católicos. Por que o senhor nos ajudasse a entender que culto é esse, por que a Igreja tem esse costume, e por que devemos prestar esse tipo de culto aos santos católicos? Então, Eric, primeiramente é importante dizer que, quando nós falamos dos santos católicos, há que se ter até um certo cuidado, porque dá a impressão que são invenções da Igreja. Certo. Aos santos católicos. Quer dizer, foram os católicos que inventaram, que criaram essa coisa aí, isso não existe, é criação deles. Então, nós queremos dizer, os santos, e, portanto, só podem existir na única e verdadeira Igreja de Cristo, na Igreja Católica, proclamados solenemente com a autoridade que Cristo confiou à sua Igreja, como os servos que venceram a batalha, estão diante do trono de Deus. Bem, nós os veneramos, quer dizer, eles estão presentes em nós como realidade da fé. Eric, me permite, eu vou fazer aqui uma pontualização, que acredito que vai dar bem para nós começarmos hoje. Existe um ex-pastor protestante que se converteu nos Estados Unidos, já largos anos atrás, e que hoje é um dos grandes pregadores mundo afora, que muitos de nós conhecemos, que é o Scott Hahn. Scott Hahn. E o Scott Hahn, quando se converteu, ele disse que o primeiro passo que ele precisou dar foi entender o sentido de aliança. Nós estamos em aliança com Deus. Deus, Ele é o único e verdadeiro santo. quando no Antigo Testamento se faz menção a Deus como o santo. Em hebraico, isso se diz, me permite, não vamos fazer aqui exegese bíblica, hein? Mas se diz, ha-ka-dosh, o santo. Ele é o santo. Mas que chamou um povo a participar de sua santidade, fazendo, vivendo em aliança com Ele. E aí o Scott Hahn entende que aliança é pertencer, é ser família. Então, se nós somos a família de Deus, nós temos um pai, nós temos uma mãe, nós temos irmãos. E participamos desta santidade do Senhor. De tal maneira que toda a vida de Deus, toda a sua glória, toda a sua santidade, como parte desta aliança, é dada, é doada, é entregue àqueles que lhe pertencem. E os que souberam viver na fidelidade, a sua palavra, na radicalidade dessa fidelidade, o que são os santos? Os santos são os que fizeram incondicionalmente a vontade de Deus. E por isso, se nesta terra, nesta vida, perdão, gozaram da amizade com Ele, imagine-se Deus que é fiel, Deus é fiel, e que retribui, como diz São Paulo, a cada um segundo as suas obras, como é que Ele retribuiria àqueles que lhe foram fiéis até as últimas consequências. Eu só posso acreditar que, dando a eles a graça de estar com Ele para sempre, diante de seu trono, adorando, como está no livro do Apocalipse. Então aqui eu remonto que o tema da santidade é um tema que vem desde o Antigo Testamento e que atingiu a plenitude em Cristo, que é claro, Cristo é o cumprimento definitivo da promessa de Deus, Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, e que pela sua infinita misericórdia, Ele nos trouxe para si mesmo, para o seu corpo, nos colocou dentro das suas chagas. E aí, nos colocando dentro das suas chagas, pela sua misericórdia, pelo seu perdão, pela graça batismal, Ele fez com que nós participássemos desse seu corpo como membros seus. Deixa eu só entender uma coisa aqui, Padre Wander. Claro. Se Deus é eterno... Se eu me inflamar, você me controla, hein, Érico? Fica tranquilo. Tenha toda a liberdade. Fica tranquilo, só fica à vontade. Essa noite vai ser tremenda. Padre Wander, Deus é eterno. Eterno. E como o senhor bem disse, Ele é o Santo. O Santo. Não é um dos, é o. Ele é o Santo. A fonte ou... Do qual vem toda a santidade, a fonte de toda a santidade. Sendo assim, mesmo antes do advento, vamos dizer assim, no tempo, na plenitude do tempo, como, melhor dizendo, quando Cristo se encarnou na Terra, mesmo antes da encarnação do Verbo, nenhuma dessas gerações humanas, nenhuma das gerações que se passou, mesmo antes desse período, estava, vamos dizer assim, privada do acesso a essa santidade. É isso? Ou está errado pensar assim? Então, não. O que nós temos que ter claro aqui, estavam todos aguardando a justiça. Certo. Que vai ser feita no Filho de Deus. Ok? Todos estavam naquele estado de expectativa. Os que morreram em Deus, estavam aguardando que fosse feita a justiça. Que o céu que foi fechado a nós, pelo pecado de nossos pais, fosse reaberto pelo sangue do Cordeiro. Pela graça do Filho que pagou a nossa dívida. O título de dívida que havia sido contraído em nosso detrimento. O que, para nós, aqui é essencial, Eric, é pensar que, desde o Antigo Testamento, os amigos de Deus foram guardados pela sua palavra, pela sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo a sua promessa, e que na plenitude dos tempos, quando Cristo derramou sobre nós a graça da sua vida, eles tomaram posse nesta graça definitivamente. Entendi. E daí, desde Cristo para cá, é em plenitude. Entendi. Porque, desde Cristo para cá, a revelação divina já se completou, e aí todo mundo tem acesso a essa graça através do próprio Cristo, que é Deus. Todos, todos, todos. Quer dizer, em Cristo, o próprio São Paulo vai dizer, na Carta aos Efésios, já no capítulo 1º, que em Cristo nós temos acesso ao Pai. Nós temos incondicional acesso ao Pai. Ele mesmo diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, sem problema algum. O fato de Cristo dizer que Ele é o caminho está revelado e ponto final. Só que Ele confia e faz com que faça parte desse caminho a autoridade, a autoridade inquestionável da igreja que Ele mesmo fundou para conduzir a Ele. Então vamos lá, por partes, para que a gente entenda. Aí, Cristo veio, fez toda a sua missão na Terra, fundou uma igreja, e a partir daí todo mundo teve acesso à santidade, como o Senhor disse, temos acesso ao próprio corpo dEle, que é santo, está no nosso meio, e a possibilidade das algumas pessoas... O santíssimo sacramento que eu diga, né? A Eucaristia. A possibilidade real das pessoas que têm acesso a Ele, que podem ter acesso a Ele, ter uma vida de virtudes heróicas, de virtudes comprovadamente santas, e estão assim chamadas pela igreja como um exemplo a ser seguido, os santos. Já já o Senhor explica para a gente que culto é esse que os católicos prestam então a essas pessoas que são consideradas santas. O quê? Porém, para a gente ir no ponto aqui da questão que provavelmente o nosso teto-explicador pode estar pensando, olha, mas por que o católico presta algum tipo de culto? Como eu disse, já já o Senhor vai explicar que culto é esse, mas como que o católico presta algum tipo de culto a uma pessoa que não seja o próprio Cristo? Por que nós não aprendemos, através da palavra de Deus, que Jesus Cristo é o único intercessor ao Pai? Se Ele é o único intercessor ao Pai, por que temos esses outros santos também na qual prestamos algum tipo de culto? Ok. É aqui a primeira parte. Primeiro que nós não adoramos, eu já vou entrar aqui, nós não adoramos a santo nenhum. Existe uma diferenciação bíblica, claro, entre o culto de adoração, o culto de adoração só se dá a Deus, somente a Deus se deve adorar. Cristo respondeu a Satanás, a tentação que Satanás fez a Ele no deserto, com esta palavra, adorarás somente ao Senhor teu Deus, somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás, aí é que está, culto de adoração. Agora, biblicamente, há uma diferença entre o culto de latria, de adoração, que é incondicionalmente pertencente a Deus. Então vamos lá, só para a gente já diferenciar, latria é o culto que a gente só dá a Deus. A Deus. Esse é o culto de adoração. De adoração. Tá. Agora, há um culto de admiração, respeito e confiança àqueles que amaram e serviram a Deus, como membros de uma mesma família, como membros de uma mesma família, porque assim Deus o quis. Deus o permitiu. Quando Deus levanta na sua igreja servos e servas que vivam a sua palavra, que pratiquem os mandamentos, que sejam sinceros no seu serviço a Ele e que se santifiquem e que sejam modelos e exemplo de vivência do Evangelho, o que o Senhor está fazendo com isso? Se não despertando em nós o desejo de imitar, de trilhar o mesmo caminho dessas pessoas. porque a grande diferença é essa. O Kadosh do Antigo Testamento estava lá no alto, o altíssimo, o intocável. Em seu Filho, Cristo desceu, assumiu a nossa humanidade, assumiu a nossa natureza humana, sofreu as nossas dores nas suas chagas e ao assumir a nossa natureza humana, essa é a diferença total. Ele santificou-a e abriu o caminho para que nós sejamos de fato santos. Bom, então a gente acabou respondendo tudo ao mesmo tempo, eu vou ainda desmiuçar aqui para que o nosso telespectador não pense que a gente está correndo não, vamos com calma. claro não, olha, estamos só começando. É, vamos lá, o culto de latria prestamos só a Deus, até a palavra idolatria é quando a gente prestaria o culto latria para o ídolo? O culto de adoração ao ídolo. Isso é a idolatria. Isso aí é condenado publicamente e a tradição da igreja na sua autoridade jamais admitiu isso. Nós já vamos desmiuçar isso. Tá, e o culto? Porque a dona Clotilde que em casa tem uma imagem da Virgem Santíssima, querido, ela não tem um ídolo do sol lá não. Ela tem uma imagem de alguém que foi escolhida por Deus para trazer o seu filho ao mundo e foi a sua primeira e maior cooperadora. Ok? Certo. A sua primeira e mais importante discípula que como ninguém ouviu, guardou a ponto de gerar a sua palavra feito homem em seu ventre. Vamos com calma. Então vamos lá. A gente tem o culto de latria que a gente só presta a Deus que é o culto de adoração e temos o culto chamado dulia. Dulia. O que significa o culto dulia? O culto de dulia é esse culto de veneração, de admiração e respeito e que se presta então aos santos. Não tem nada a ver com adoração? Nada. Reverencia-se a obra de Deus neles. O que Deus fez na vida. Tal santo viveu na caridade sem limites. Heroicamente a pureza, a humildade, o escondimento, o serviço sacrificado ao seu irmão. Deus quer ser exaltado nesse tipo de testemunho ou não quer? Eu não entendo é que muita gente coloca Davi lá em cima. Que Davi cantou e que Davi dançou e tatati e tatata. Pera lá. A própria igreja o reconhece como santo. Mas depois de uma espatifada que deu, que se arrebentou no adultério que cometeu a ponto de armar uma cilada para matar o esposo de sua concubina, aí ele reconheceu que ele era nada sem Deus e recomeçou. Mas o que eu não entendo é que se coloca Davi lá em cima como se fosse, desculpa, o baluarte, o top, em relação a é o louvor e nos ensina e nós queremos cantar e louvar e adorar como Davi. Queridos, quem é Davi perto da Virgem Santíssima? Hein? Quem é Davi perto de Nossa Senhora? Vamos abrir os olhos. Então vamos lá. É muito raso a questão por aí. É verdade. Dolia e Latria é uma grande diferença, não é um culto de adoração, só a Deus, e Dolia, como o senhor bem explicou, um culto de respeito, veneração, que é aos santos e como o senhor bem disse, é prestando um culto a Deus e a obra que Deus fez na vida daquela pessoa. Através daquele santo. Através daquela pessoa. O fim é sempre Deus. O fim é Deus. É sempre Deus. Certo. A gente não para em santo nenhum. Eu quero estar no céu não é porque Santo Antônio vai estar lá, meu querido. Desculpa, mas eu já vou dizer isso. eu quero estar no céu não é porque Santa Teresinha vai estar lá, mas vai ser maravilhoso vê-los lá, meus irmãos, que serviram, amaram e glorificaram a Deus. Eu quero estar no céu porque lá vai estar o meu senhor e eu vou adorá-lo para sempre. Eu vou estar muito unido à minha Santíssima Mãe que como ninguém o amou e serviu. Ok? Mas como dizia a Beata Elizabeth da Trindade, aqui Eric, guarda essa para você. Como dizia a Beata Elizabeth da Trindade, eu quero o céu porque o céu é Deus. Porque se não fosse, eu não quereria. Eu não quereria. Então fica tranquilo. Está certo? O culto de veneração aos santos não é outra coisa senão uma exaltação. A obra, a potestade, o poder de Deus dizendo, se Deus fez isso na vida daquele meu irmão, ele seja exaltado e por que não pode fazer na minha? Nossos amigos telespectadores já estão mandando aqui perguntas para a gente e a questão das imagens, as imagens. Calma, vamos chegar lá. Não sai daí e a gente vai chegar lá. Mas olha, Padre Vander, voltando aqui, eu queria insistir naquela questão. Antes da gente chegar na questão das imagens ainda, a gente já está começando a explicar a diferença dos cultos e por que a Igreja Católica adota esse tipo de culto e qual é o fundamento disso que o senhor está bem explicando. Mas é a questão de Jesus ser o único intercessor. Se ele é o único intercessor diante do Pai, esses outros santos atrapalham essa lógica? Claro, claro que não. Fazer a pergunta assim que certamente muitos telespectadores fariam. Claro que não. Só mais uma coisa aqui. Nós estamos conversando. Vamos bater um papo nessa noite, não tem saída. É. Aqui, olha. Querido, se você conhece algum católico que disse que adora santo A, B ou C, repreenda ele com a autoridade da Santa Igreja. Eu estou dando essa autoridade. Diga a ele, você está errado e você está indo contra a palavra de Deus. Porque a Igreja nunca ensinou e nunca vai ensinar a adorar santo nenhum. A não ser adorar somente o Senhor Deus. Pode corrigir. Certo. Põe o dedo na boca dele e diz, não fala besteira. E pode me chamar lá que eu falo junto. Não fala besteira, se você me disser que você adora Santa Teresia, eu vou dizer, querido, você está precisando de uma catequese urgente. Urgente. Ok? Agora, tudo bem. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É o único. Ele é o pontífice. Porque toda autoridade foi dada a ele. Agora, ele, por decisão pessoal sua, participou aos próprios apóstolos quando ele designa, ele envia a eles com essa potestade ainda em vida. em nome dele pelo seu poder. Então, o que se trata aqui é a mediação. Eu vou fazer uma pergunta a esse nosso querido que enviou essa dúvida. Está bem, Eric? O fato de Deus ter trazido Moisés como mediador, como canal do seu poder e da sua autoridade, porque, pelo que me consta, Deus não desceu lá do alto do céu e bateu a mão e abriu o mar vermelho. Significa que naquele momento o poder e a autoridade era de Deus ou de Moisés? Mas Deus quis se utilizar de Moisés. Colocou um cajado na mão dele e diz, agora bate, estrala o cajado contra o chão porque será um sinal de que o meu poder está agindo. O papel da mediação é que, enquanto você não compreende isso, mediação não significa deter o poder e a autoridade, mas significa ser instrumento o poder. Isso teve presente em toda a história da salvação. O que aconteceu com Elias? O que aconteceu com Elias? Elias sobre o Monte Carmelo intercede depois de um grande período de seca e Deus despeja uma torrente de vida, uma verdadeira abundante chuva sobre Israel. O que foi Elias ali se não mediador e intercessor entre o povo? Quando Moisés desce do Sinai e o povo está naquela idolatria aberrante lá embaixo, o bezerro de ouro infelizmente numa bacanal, Eric. Deus diz a Moisés aniquilarei esse povo e de ti farei uma grande nação. O que Moisés disse? Senhor clamou por eles. Clamou e intercedeu em vida e Deus revogou a decisão que tinha tomado de exterminar Israel ou não? Então, nesse sentido, deixa eu ver se eu faço o raciocínio correto. Se Jesus é o único mediador e é mesmo. Ele é mesmo. Ele é Deus. Essas outras pessoas que verdadeiramente viveram as virtudes de maneira extraordinária, as virtudes cristãs, foram nas últimas consequências do seu batismo, viveram viveram fiel de uma forma muito simples. Fiel ao evangelho, né padre? Essas pessoas que foram chamadas então de santos, eles estão inseridos na intercessão no próprio Cristo, é isso? Porque a igreja inclusive acredita que nós somos um corpo místico e que o Cristo é a cabeça. O próprio Cristo, a cabeça é ele, é ele quem governa, é ele quem determina. O fato de que eles estão pela graça batismal, pelo mistério de Deus, eles estão enxertados, eles estão inseridos no seu corpo, significa que eles pertencem a ele e fazem parte dele. Vejam, eu tenho aqui os dedos na minha mão, cada um deles, do polegar ao mindinho, cada um deles fará o seu trabalho de uma determinada importância. São Paulo vai fazer essa comparação na carta aos coríntios, mas quem está coordenando tudo isso é a cabeça. O fato de um desses membros, como o dedo mindinho, fazer bem o seu trabalho, de maneira alguma vai tirar a importância ou o papel único e exclusivo que a cabeça tem em relação ao seu corpo. Quer dizer, a mediação numa possível interseção diante de um santo é o próprio Cristo mediando. A mediação de um membro do corpo de Cristo diante dele mesmo é graça e graça e graça dele. Tudo isso é graça. Dele mesmo, não é? É porque tem ele que escolheu. Entendi. Ele que determinou para que nós percebêssemos o quanto ele está mais perto de nós. É que através dos nossos irmãos que foram fiéis ao evangelho, que praticaram a palavra, que testemunharam com radicalidade até as últimas consequências, o que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Deus nos ensina como é que se vive essas coisas e nos dá a graça de perceber que então se eles alcançaram, nós podemos alcançar e de que maneira? Se eles alcançaram a glória através de um patrimônio de fidelidade do qual não necessitam mais expor, por que não partilham isso conosco? Por que não partilham? Por que não fazem que isso seja comum a nós também? Ou seja, trocando em miúdos, nossa crença de que o corpo místico, a igreja é um corpo místico no qual todos os membros da igreja, os fiéis batizados fazem parte de um único corpo no qual o Cristo é a cabeça, não fere a ação desse Cristo mediador porque todos fazem parte desse mesmo corpo. Porque tudo é dele, fonte vem dele, pertence a ele, é obra dele. Os santos não se santificaram por si mesmos. Isso tem a ver com a crença da comunhão dos santos? Perfeitamente, é um dos dogmas da nossa fé. Dogma não é invenção, criação da igreja. Dogma é verdade revelada, verdade divina, contida inclusive na escritura, ok? Que a igreja assume, guarda e professa. Só para a gente aqui esquentar essa parte, o que nós estamos determinando para cada um e é preciso entender é que, meu querido, nós somos a família de Deus e Deus cuida dos seus e permite que dentro da sua família uns cuidem dos outros, se amem, ok? E partilhem de todos os dons e graças que ele derramou. Bom, a gente está falando sobre o culto dos santos, a gente está falando sobre por que que a igreja ensina, admite e nos impulsiona nesse tipo de culto. Já falamos aqui, não custa a gente repetir, a gente vai para o intervalo já daqui a pouquinho, o primeiro intervalo aqui, Padre Wander. depois do intervalo, inevitavelmente, você não pode sair daí porque a gente vai falar da questão das imagens. Afinal de contas, a Bíblia proíbe ou não proíbe a confecção das imagens, né? Por que que a igreja adotou esse costume? Por que que as imagens estão aí? O Padre Wander vai responder isso para a gente. Mas para a gente encerrar esses minutinhos que a gente tem aqui, um pouquinho de minuto antes do primeiro intervalo, Padre Wander, só repetindo, culto latria, culto só a Deus, que significa adoração. Depois o culto dulia, que significa veneração, respeito, a gente promove a essas pessoas que foram cheias de Deus e ao cultuá-las estamos cultuando a própria ação do Cristo e Deus na vida delas. O salmista diz das obras do Senhor não te esqueças. Se nós acreditamos que os santos são parte dessa obra, não dá para se esquecer deles. Existe um terceiro aspecto que é no caso da Virgem Maria, que foi aquela pessoa mais cheia de Deus, mais íntima da Santíssima Trindade, por escolha do Pai, através da ação do Espírito Santo. O anjo revelou isso. Pois é, através da ação do Espírito Santo gerou o Filho. Então, para ela existe um termo especial que se chama hiperdulia. Uma grande veneração. Uma grande veneração, a hiperdulia, né Padre? A hiperdulia, uma veneração acima de todos os santos, porque o seu papel é proeminente, é único, é incomparável em relação a todos eles. Mais tarde, nós podemos até dizer o que o próprio São Luís Maria de Monfort falava disso. Então, diga já, diga já, tem tempo? Ele dizia que Deus juntou todas as águas e chamou-as o oceano e juntou todas as graças e chamou-as Maria. Bonito. São Luís Maria Grignon de Monfort. Quer dizer, ao juntar todas as águas, o nome se deu de o oceano. Lembrando o Gênesis. Certo. E ao juntar todas as graças, chamou-as Maria. Belo. Inspiração pura. Profundo, né? São Luís Maria Grignon de Monfort. O apóstolo de Maria. Então, da onde vem a palavra idolatria? Quando se aplica o culto latria a um ídolo. Nós não estamos dizendo de ídolo. A gente ainda não entrou na questão dos ídolos. Nós só falamos da questão do culto aos santos que em Cristo viveram em plenitude, em virtude heróica, o seu batismo e como o Padre bem disse, que viveram bem o Evangelho. Então, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai para o intervalo. Você não pode sair daí. Não saia daí que a gente tem muito mais coisa bacana para falar depois do intervalo. Pois não, Padre? Só para você pensar no intervalo. Deus tem amigos e são seus. Legal. Depois do intervalo, a gente vai responder algumas perguntas que você já chegou aqui para mim. Já chegaram aqui em minhas mãos. Por exemplo, o senhor vai fazer um resumo. Por que vocês fazem imagens e quebram os mandamentos de Deus? É a pergunta aqui do Renato. Deus falou a Moisés que não fizesse imagem e semelhança dele porque Moisés nada viu no Horebe, além do fogo e da Sarsa. Então, afinal de contas, por que vocês fazem imagens? Esse tipo de pergunta, o Padre Wander vai responder na sequência. Muito bom. E outras perguntas aqui, como o do Luiz. Se a gente pode ser devoto de mais um santo, como é que funciona isso? Como é que funciona a nossa relação com essa devoção e qual é o real ensinamento da igreja diante disso? Gente, o programa de hoje está bem legal. Você aproveita e liga para a gente, se possível, aqui do intervalo que daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais então sobre o culto dos santos e a questão das imagens. Não sai daí, a gente volta já já. Padre Wander, eu acho que a gente já deve para a questão das imagens, porque a gente tem muita coisa para falar. Nós já entendemos um pouco então na nossa conversa no primeiro bloco, que tipo de culto é esse, qual que é a diferença entre esse culto que a gente presta só a Deus de adoração e o culto de respeito, de veneração àquelas pessoas que são cheias de Deus. Ficou muito claro. Eu também acho que ficou bem claro. Mas a questão não fica só no culto às pessoas, que Cristo também justificou na fé, vamos dizer assim. Mas, existe as imagens. Vamos começar a explicar para a gente por que que a igreja permite o culto com a presença das imagens e o que isso tem a ver com a proibição que a Bíblia faz em relação a isso. Ok. Bom, a primeira coisa que ia a proibição bíblica, o trecho do livro do Êxodo onde onde Deus proíbe que se faça uma clara espécie de escultura que vai receber o nome aí sim de ídolo que é aquilo que quer se colocar no lugar de Deus. E nós vamos ver o que aconteceu quando Moisés desce do Sinai e Israel estava lá adorando um ídolo. Um bezerro de ouro. O que que se pode extrair entre nós de um bezerro de ouro? Qual o legado, qual o testemunho, qual o exemplo que um bezerro de ouro deixa? Os cascos. O que que é isso? Não tem lógica. Não é? Quer dizer, aí já se percebe que era uma coisa aberrativa. Certo. Agora, eu vou ler a passagem bíblica. Tudo bem. Não tem como, Eric. Vamos chegar aqui na passagem bíblica. Está em Êxodo capítulo 20. Você pode pegar sua Bíblia em casa até ir tranquilo porque a Bíblia completa ou a Bíblia que foi reduzida pelos protestantes tem o mesmo livro e tem o mesmo capítulo e tem o mesmo versículo. Nessa parte, tem mesmo. escrituras completas ou mutiladas vai ter isso aqui, não tem problema. Certo. Está bem? Então, pega aí Êxodo capítulo 20 versículo 4 diz assim. Não farás para ti aqui o termo uma imagem nenhuma figura do que há em cima no céu embaixo na terra ou na água sob a terra. agora vai. Queridos, Israel tinha acabado de sair do Egito como escravo. O Egito era a nação mais pagã e politeísta de seu tempo e talvez uma das mais da história. O Egito era politeísta. Cultuava a uma pilha de falsos deuses para se ter uma ideia. Tinha até o Deus Sapo. Deus Sapo me ajuda. Quer dizer, como é que vai se cultuar uma coisa como o Sapo? Como criatura respeitosamente o bicho já é feio. Quer dizer, já não convida nem a contemplatividade da beleza natural dele que não existe. Agora, trazê-lo como Deus? E aí é que está em todas as culturas antigas e o Egito viveu isso e eu vou reler para você. Primeiro, o versículo 3 não terás outros deuses que vais meus. não terás outros deuses. Claro que não, é um só Deus. Um único e verdadeiro Deus. Nós não adoramos os santos porque os santos são criaturas e não são Deus. Eu volto a dizer para você, se você conhece algum católico que diz que adora Santo Antônio, diz para ele, você está equivocado. Você precisa ser reensinado, meu querido. Agora, Israel saiu do Egito cheio, contaminado por uma idolatria enorme e recorriam as mesmas práticas as mesmas práticas que no Egito se fazia. Tanto é verdade, Eric, que quando você pega as dez pragas do Egito, as dez pragas estão ligadas à correção que Deus fez a dez distintos tipos de idolatria que Israel cometia. As pragas do Egito tem relação com tipos de idolatria da época? O próprio caso da infestação das rãs. Existia um culto ao deusa rã, a deusa rã, pra se ter uma ideia. Não vamos nem nomenclaturar aqui que não é o caso porque senão vai ficar pesado, certo? O Deus boi e assim por diante o bezerro que depois vai ser assumido como baal que é uma manifestação demoníaca e isso está claro nas escrituras. Agora tem um detalhe, naquele momento quando você está com uma infecção ou você corta ela integralmente ou não tem saída. Quer dizer, explicar qual era a diferença entre ídolo e imagem ali pra Israel impossível. Naquele momento era tudo ou nada, era não vão escupir nada em relação a nada. Está claro? Não vão escupir nada em relação a nada. Só um detalhe e tem mais, hein? Se disser que Deus não tinha naquele momento o rosto, então não se sabia como ele era, claro, ele só vai mostrar o seu rosto em seu filho Jesus 1250 anos mais tarde ou se quiserem em algumas historiografias 1400 anos depois. O que que acontece? Era muito comum, preste atenção, eu vou repetir aqui o mandamento, nenhuma figura do que é em cima no céu. As nações antigas, inclusive o Egito, tinham mania de cultuar os astros como deuses. o Deus Sol, a Deus da Lua, isso aconteceu mesmo com os fenícios, com os mesopotâmicos, mais tarde, com os babilônicos, Roma, o Deus da Guerra, Júpiter. Então, tinham mania de cultuar os corpos celestiais, os aztecas lá no México, as duas principais pirâmides que estão fora da cidade do México, la Luna e el Sol, tinham mania de cultuar os corpos celestiais como deuses. Por que que o Gênesis já vai abrir dizendo fez um luseiro para presidir o dia? Deus criou um luseiro para presidir o dia e um luseiro para presidir a noite para dizer o Sol e a Lua não são Deus coisa nenhuma, então vamos parar de fazer escultura para eles. Aquela coisa de ficar prestando seu culto a uma criatura, não ao Criador que é Deus. Não ao Criador que é Deus. Não, e no sentido grave, culto de adoração. Entendi. Para nós não nos contradizermos. Naquela diferença que a gente já explicou, nesse caso, era um culto de latria que não deve importe se alguma ser outra pessoa nem de latria, nem de dulia, nem de nada, porque são, ok, são criaturas meramente naturais que não tinham nada a dizer, nenhum testemunho, nenhum exemplo que não eram, não podiam amar e nem testemunhar a fé que abraçavam. O Sol não testemunha nada, ele foi criado com um fim, com as suas leis naturais e ponto. Depois, existia uma grande mania, Eric, eu quero gastar isso aqui do que está em cima no céu. Eu já dei o exemplo. Certo. Deus já está dizendo sem escupir nada sobre Sol e sobre Lua. Olha aqui, embaixo na terra, os povos pagãos dentre os quais o Egito tinha mania de cultuar alguns animais como deuses. Acabei de falar da deusa Han. E, na água, sob a terra, o mesmo em relação a algumas possíveis criaturas marinhas. Acabou. Tudo isso passou. Só um deus não vai se escupir mais nada. Só que aqui nós entramos num dilema. porque mais tarde, em dois episódios distintos, mas na confecção da arca da aliança, Deus institui que se coloque em duas imagens de querubins. Duas imagens. Como eram essas imagens? Nenhum de nós irá saber. É, porque se pouco tempo antes nenhuma imagem poderia ser feita e agora o próprio Deus está mandando que fizesse uma imagem. Não poderia ser feita e depois... É blasfêmico. Então, como é que é? Deus é esclerosado? Entra em contradição em si mesmo? Entra em contradição que deu uma ordem aqui há pouco atrás e agora desmente essa ordem? Não. Porque as imagens dos dois querubins colocadas sobre a arca significavam são meus. Remetem a minha glória e a minha santidade. Isso sim. Agora podem e o façam porque vão lembrar que eu sou o Senhor. Ok? Aqui é que está muito claro. O mandamento e não é um mandamento em si. É que os protestantes separaram o amar a Deus sobre todas as coisas que na versão original quando você estuda os mandamentos dá para perceber claramente de que o sentido é amar a Deus sobre todas as coisas significa crer e adorá-lo somente a Ele. Crer e adorar. Crer e adorar. Repete comigo. Adorar, não venerar. Tanto que eu nem vou esmiuçar isso aqui mas o primeiro mandamento na versão original está dito Anori eu sou. Deus revelando que só Ele é Deus. Ok, Eric? Então a proibição está claríssima. Era hora de purificar de toda aquela enxurrada de falsos deuses de toda aquela idolatria em relação a tudo que tinha de astros de bicho de planta e as forças da natureza fogo adorado como Deus vento adorado como Deus trovão e Isis pra cá e Osíris pra lá e companhia Deus diz acabou entre isso e a futura imagem de seus servos que remetem a sua obra o seu amor tal e qual Ele mandou que se fizesse os querubins pra se colocar sobre a arca a uma distância infinita. Nesse tipo de culto pagão como o senhor estava bem explicando aí não cabe a gente fazer nenhuma daquelas distinções nem latria nem dolia muito menos hiperdulia nada disso mas você não vai venerar sol nenhum é nada e pronto sol não tem nada o que sol tem a te testemunhar e a te dizer qual obra que Deus fez Ele criou com as leis que o regeriam e ponto final fica quieto aí agora e realiza aquilo para o que eu te criei realizar olha que diferença gigantesca como Francisco de Assis se colocar ao lado de uma criatura e chamá-lo de irmão sol irmão lua na qual é uma criatura de Deus saída das mãos de Deus louvando a Deus por uma beleza de uma criatura é muito diferente muito diferente muito diferente olha padre Wander eu vou fazer o seguinte olha só tem muito papel aqui na minha mesa porque as perguntas estão chegando aos montes eu vou resumir aqui para tentar responder não vou pegar uma por uma queridos telespectadores porque a gente não tem como mas primeiro acho que está claro está claro se quiser tapar só com a pedeira tapa mas está aqui ok e eu demonstrei respeito ao que o senhor estava proibindo que se fizesse está demonstrado que se não quer aceitar é simplesmente por decisão pessoal está aqui demonstrado nas escrituras apesar de estar muito claro em relação às imagens e ao ídolo e não tem nada a ver com a representação de uma pessoa na qual foi cheia da graça ou cheia de Deus não tem nada a ver mas alguém ainda pode dizer assim mas se todas as imagens foram proibidas desconsiderando que o próprio Deus pediu que as fizesse em algum momento desconsiderando se todas as imagens foram proibidas essas proibições não chegariam até o tempo de Jesus na qual ainda nós não poderemos fazer imagens desses amigos de Jesus não porque N coisas que foram proibidas num primeiro momento porque era o tempo da purificação pela lei a lei foi férrea porque existia tanto mal costume porque existia tanta dureza de coração Jesus sobre a questão do matrimônio que nos dias de Moisés era possível dar a carta de divórcio ele vai dizer que não foi início perdão não foi assim desde o começo Deus permitiu que num determinado momento por causa de uma determinada situação poderias fazer aquilo pela dureza de vossos corações o que acontece é que a plenitude da revelação é Cristo ele é a própria imagem de Deus a esferguia tuteu e se ele permitiu que a sua própria face ficasse gravada no sudário de Verônica e na síndone no sudário de Turim quer dizer o revelar a sua imagem o seu rosto é um ato de uma profunda misericórdia em fazer-nos perceber que ele está vivo e continua conosco Deus tem um rosto não é uma entidade difusa não é uma força da natureza ok ele é o único aqui Eric é um um só Deus no mistério da Santíssima Trindade em três pessoas em seu filho mostrou da forma mais bela e mais santa o seu rosto a partir aqui é que está a partir do do momento da redenção a partir de Cristo ele vai entregar a igreja a autoridade e o poder para ir discernindo tudo em relação às coisas que vem do alto e ensiná-las de forma conveniente o problema é que nós vamos cair nisso o só a bíblia só a escritura vamos falar de uma forma muito simples isso aqui é coisa do protestantismo em si e mais tarde muito mais ainda do protestantismo calvinista que é o que nós temos no Brasil então deixa eu já completar a pergunta do nosso telespectador aqui para o senhor já entrar nessa questão vai um telespectador que não se identificou manda uma pergunta via whatsapp dizendo assim nos 27 livros do novo testamento onde e em qual deles desses 27 livros afirma que se pode fazer uso de imagem de escultura ok vai lá eu vou responder a pergunta dele com outra pergunta como dizia um grande escritor norte-americano onde está escrito na bíblia que só vale o que está escrito na bíblia me manda pra cá quer dizer aquela doutrina da sola escritura somente esse mesmo querido que nos mandou isso percorre a bíblia e diz me manda o versículo vocês gostam do capítulo e o versículo onde está assim só vale o que está escrito na bíblia me manda me manda quando o que não dá pra se engolir é o que São Paulo escreveu a Timóteo é que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade você entende Timóteo 3 não é Timóteo 3 sustentáculo e coluna da verdade é a igreja quem nos diz que isso aqui foi revelado por Deus quem nos diz quais foram os livros canônicos os livros sagrados em qual autoridade se baseou isso nas seitas que nasceram agora há dez dias atrás ou numa tradição apostólica de dois mil anos inquebrantável que remonta a Francisco e a todos os bispos católicos em comunhão com ele em toda a terra quer dizer a sucessão ininterrupta de Pedro a Francisco 266 papas depois está aí pra provar essa história quem me diz e quando Paulo diz que a igreja é a coluna sustentáculo da verdade lá em Timóteo 3 é essa sequência apostólica que ele está se referindo é óbvio qual livro do antigo do novo testamento até o apocalipse diz traz o nome de quais os livros que deveriam estar na bíblia me mostra aqui a gente sempre diz aqui até o livro do apocalipse no próprio último me mostra um texto do apocalipse que diz esses são os nomes de todos os livros que deverão estar contidos na bíblia queridos vamos crescer um pouquinho vamos interpretar de forma coerente as escrituras a gente sempre diz aqui padre Wander que a fé católica se baseia num tripé que é a tradição principalmente a tradição oral que passou de geração em geração a própria sagrada escritura é claro faz parte desse tripé e o magistério da igreja que são os documentos oficiais escritos pela igreja durante todos esses éculos posso até dizer você pode até colocar nessa ordem escritura tradição e magistério nessa ordem escritura tradição tudo começa com a palavra de Deus aqui está a fonte mas a autoridade para sua reta interpretação foi dada por Cristo a Santa Igreja e há dois mil anos é o que a igreja vem fazendo com a autoridade dada pelo Senhor a ela o problema da livre interpretação que começou muito mais com Calvino e com outros reformistas do que com Lutero é que cada um tomou posse e se outorgou a si mesmo a autoridade de ser intérprete do que está aqui quando não tem desculpa mas não tem autoridade nenhuma leia a escritura sem o fundamento da igreja e vejam o que já deu basta dizer alguns dos espetáculos mais horrendos que o século passado demonstrou em relação a um número enorme de seitas que se proliferaram e que fizeram uso malévolo da Sagrada Escritura que o telespectador mais desavisado fique atento o que a gente está dizendo aqui ninguém está menosprezando a autoridade das escrituras pelo contrário acabei de dizer que ela faz parte do tripé católico é a fonte é a fonte do tripé está o início nela a bíblia a tradição e o magistério as Sagradas Escrituras porém é a autoridade da igreja como diz a própria palavra de Deus em Timóteo 3 a igreja é a coluna sustentáculo da verdade e é a autoridade de igreja que vai dizer o que a bíblia é quais são os livros que foram inspirados por Deus esse assunto do cano bíblico que é interessante vai até ficar por uma outra oportunidade senão a gente vai fugir um pouco aqui do nosso tema mas está aí a justificativa que não necessariamente nos textos da Sagrada Escritura a gente vai ver tudo o que diz respeito a nossa fé católica porque ela não foi construída somente na bíblia e como o senhor bem disse a própria bíblia não diz onde não afirma que só ela é a verdade ela mesma não afirma isso então está claro isso é questão de lógica padre Vander o Charles Charles José lá do Rio de Janeiro ele faz a seguinte pergunta esses santos que são venerados pela igreja católica segundo a bíblia se na bíblia em Eclesiastes Eclesiastes diz que embaixo do sol não existe um justo sequer só existe um santo que é Jesus só existe um santo que é Jesus como são elevados ao grau de santo vamos dizer assim essas outras pessoas pois é Charles obrigado viu pela sua participação pois é porque debaixo do céu não existe um justo que Deus mandou o justo dos justos para justificá-los a justiça que está em cada um dos servos que o amou e serveu veio dele dele nós fomos justificados você não leu as cartas de São Paulo detalhadamente e fomos justificados para vivermos em santidade e em justiça diante dele conforme diz o cântico de Zacarias olha quem aparece ao lado de nosso senhor no monte Tabor não são dois fantasmas não hein Elias e Moisés que morreram em estado de expectativa da justiça porque morreram na fidelidade ao senhor e com certeza quando Cristo abriu os portões da eternidade eles passaram com ele na sua ascensão então fica tranquilo que não são dois fantasmas que apareceram ao lado de Cristo não viu mas dois servos que estavam mais do que justificados pela sua misericórdia e a sua graça uma outra questão aqui que veio de Araripina no Pernambuco está dizendo assim olha o padre o senhor estava falando muito do antigo testamento mas o novo testamento por exemplo quem faz milagre ele deu um exemplo aqui São Mateus faz milagre poderia dizer São João faz milagre Santo Antônio faz milagre as pessoas pedem para os santos como eles ouvem se eles já estão mortos e assim os santos ouvem esses pedidos muito bem não quem faz milagre é Deus os seus amigos que estão com ele como acabei de falar de Elias e de Moisés intercedem e pedem é que o próprio o próprio o próprio mover desta misericórdia toda vamos dizer quem realiza isso tudo é o próprio Deus que permite que através de um de nossos irmãos que estão na sua glória que foram santificados por ele seja um instrumento de atração da nossa parte para ele mesmo quando nós nos espelhamos na vida de um desses servos porque aqui é um detalhe meu querido aquela mãe que olha para Santa Rita e vê o que ela sofreu e vê o quanto ela na esperança na fé esperança e o amor trilhou e alcançou o fruto da sua expectativa na misericórdia e na graça de Deus ah mas claro que isso levanta claro que isso motiva claro que isso sustenta há uma diferença mais claríssima o fim a meta é sempre Deus remete-se sempre a Deus Deus não é Deus de mortos não é Deus de vivos quando se entrou na questão do debate com os saduceus sobre a ressurreição dos mortos e que aí toca no episódio da mulher que se casou e ficou viúva e se casou com o irmão o próximo irmão mais velho e assim por diante até que se casou com os sete e aí na ressurreição ela seria esposa de quem Jesus já disse assim de cara não estáis equivocados por não conhecer as escrituras o problema é esse aqui querido olha aqui e fique apenas com isso Deus é Deus de vivos e não de mortos que é mais ou menos a pergunta aqui da Maria Estela que é de Itajubá Minas Gerais quando a gente pede a intercessão dos santos eles podem nos ouvir sempre eles são onipresente para ouvir todo mundo ao mesmo tempo assim como Deus é onipresente mas e os santos quando recebem as nossas orações eles também são onipresentes eu vou tentar falar de uma forma mais simples do mundo como ela se chama mesmo Maria Estela Maria Estela uma benção para você viu minha irmã bem eles não são onipresentes nem oniscientes nem onipotentes isso é somente Deus mas como aconteceu já em vida quanto mais santificados quanto mais mergulhados em Deus isso aqui dá um outro tema Eric mas participaram de sua onipotência participaram de sua onisciência e de sua onipresença vou dar um exemplo sobre a participação na onipresença a bilocação Padre Pio isso é comprovado vai começando comprovados viveu a bilocação ou seja esteve em dois lugares ao mesmo tempo mais uma vez de uma maneira miraculosa mais uma vez de uma maneira miraculosa isso é participação no poder da onipotência da onipresença de Deus o dom de milagres é participação no que se não na onipotência o discernimento a palavra de ciência como a clarevidência como muitos confessores na hora que estavam confessando alguém e que já iam dizendo seus pecados isso é participação do que no que se não na onisciência de Deus por participação e o que acontece na eternidade é uma coisa um pouco mais profunda porque não existe mais impedimento nenhum eles estão tão unidos inseparavelmente unidos a Deus que é como se fossem eu vou fazer essa comparação Eric não tem como mas galhos de um mesmo tronco e de uma mesma raiz é o mesmo corpo místico de um mesmo tronco e de uma mesma raiz então é por Deus com Deus e em Deus olha aqui por Deus com Deus e em Deus que eles chegam ao entendimento de tudo aquilo que nós necessitamos e pedem por nós eu durante aqui a nossa conversa padre Vander eu peguei alguns algumas destaquei algumas perguntas aqui mas eu estou fazendo o seguinte eu estou resumindo a dúvida da maioria das pessoas e traduzindo em perguntas aqui para que a gente possa atender o maior número possível de pessoas por exemplo queria no início desse último bloco nós já falamos das imagens da diferença que tem do culto aos ídolos e do culto às imagens e das pessoas que foram cheias de Deus que viveram bem o evangelho da proibição bíblica da contradição que seria a gente teria que admitir que Deus se contradiz se a gente negasse a questão das imagens basta a gente consultar êxodo enfim um monte de coisa mas tem um aspecto que tem a ver com as relíquias porque desde o início do cristianismo a igreja permite o uso das relíquias aliás em cada altar das igrejas isso vale para o mundo todo no altar das igrejas sempre tem uma relíquia um pedacinho de um osso de um santo geralmente nos altares são de santos mártires que foram martirizados em nome da fé a igreja permite esse culto às relíquias esse culto às relíquias faz parte daquilo que a gente disse agora há pouco do culto da dulia porque lembrando latria adoração só a Deus dulia a veneração que a gente tem aos santos aos servos aos servos aos santos aos servos de Deus aquelas pessoas que foram bem próximas e viveram bem o evangelho próximas de Deus viveram o evangelho e aí perdulia que é um respeito maior à Virgem Maria e a questão das relíquias como fica padre? então o que acontece é que os três primeiros séculos da igreja foram séculos de perseguição duríssima do império romano pelo menos quatro perseguições que irrigaram o solo europeu com o sangue dos mártires e a palavra de Deus que sempre sustentou e alimentou esses servos no combate contra as trevas contra o mal que sempre os fundamentou sempre deixou clara a esperança da ressurreição e era que nos primeiros três séculos a igreja viveu nas catacumbas de tal maneira que os altares eram os túmulos dos mártires para dizer para dizer que no fundo eles foram fundados em Cristo suas vidas plenas novas foram fundadas alicerçadas em Cristo porque o próprio altar faz menção àquela pedra angular que é o Senhor Jesus Cristo ok de tal maneira que se vem a promessa da ressurreição e se nós vamos participar gloriosamente da vida eterna em corpo e alma após o juízo final quando gloriosamente o nosso corpo se unirá a nossa alma e participará para os santos para aqueles que forem julgados dignos da ressurreição e da glória celestial participar da vida plena e eterna nós temos que pensar que as relíquias fazem menção ao que vou falar de uma forma muito simples ao triunfo da graça e da palavra de Deus daquela vida tanto é verdade que se recorreu e se recorre às relíquias muitos casos nos rituais de exorcismo por quê? porque se está esfregando na cara de Satanás nessa vida aqui você perdeu a graça a palavra de Deus o evangelho triunfou esse aqui vai ressurgir gloriosamente o fragmentozinho que nós temos daquele corpo que foi crucificado que sofreu as chagas de Cristo que sofreu na sua vida a marca do evangelho vai ressurgir glorioso eu tenho várias relíquias na minha casa ok? estão a cabeceira da minha cama e sempre que as contemplo que as venero me sinto muito mais perto de Deus na comunhão dos santos que a gente passou por essa questão da comunhão dos santos a gente mereceria até voltar nessa questão em outra oportunidade mas faz parte do credo da igreja católica a comunhão dos santos a gente está vivendo ao pensar nisso o coração do que a igreja ensina creio no espírito santo na santa igreja católica na comunhão dos santos a família de Deus não se divide aqui não tem cada um por si e Deus por todos não Deus por todos e com todos é esse é esse o sentido da nossa fé Eric ok? então quando nós voltamos ao dogma da comunhão dos santos eu torno a dizer significa que nós fazemos parte e pertencemos ao mesmo senhor ô padre já ficou bem claro aqui eu acho mesmo que algum amigo telespectador ache que não ficou claro ainda esse programa vai ficar disponível na internet você pode assistir depois e repassar cada detalhe pois não é tão pouco pretensão nossa querer que fique porque para quem não quer que fique claro não vai ficar claro nunca santo Inácio de Lola disse uma vez mas para quem não acredita não há razão que o convença quer dizer a gente pode dar 3.500 razões mas quem já chegou aqui decidido a não aceitar a não se deixar convencer podemos ficar aqui até semana que vem não vai mudar nada de qualquer forma o programa vai estar disponível na internet daqui a pouquinho eu relembro o endereço para que você possa assistir cada detalhe se preciso o senhor já explicou bem a questão das imagens nós já entendemos a questão também do culto aos santos mas houve no período da igreja isso não tem a ver com a reforma protestante antes mesmo da reforma protestante por volta do século 7 estendeu até o século 8 vamos dizer assim uma crise na questão das imagens o Império Romano no Ocidente já havia caído mas nós estamos naquele período em que o Império no Ocidente no Oriente desculpa o Império Romano do Oriente ainda tinha muita força o Império Bizantino o período de Bizâncio e nesse período lá em Bizâncio houve uma crise em relação às imagens o período conhecido como Iconoclastia ou seja um período que disseram assim nós não queremos usar as imagens apoiando o nosso culto de tudo que a gente já falou que a gente já explicou aqui no programa por que que isso aconteceu e como é que terminou esse episódio o que aconteceu Eric é que surgiu numa parcela do Oriente por contaminação já por inflamação de alguns vamos dizer de algumas outras parcelas pequenas do rebanho que haviam se separado ok existiu uma revolta nascida de uma distorcida interpretação das escrituras em relação a questão das imagens que no Oriente são os ícones qual a diferença os ícones depois se conseguissem projetar algum a gente tem aqui no nosso cenário que a gente botou alguns ícones aqui ok que é que está aqui no nosso cenário inclusive ícones bizantinos ícones bizantinos está na tela a gente está vendo aqui só no cenário né diretor acho que a gente não tem na tela não só no cenário a gente tem estão aí os ícones quer dizer essas imagens planas que aparentemente são pintadas que não são pintadas são escritas essa é a espiritualidade a mística oriental católica oriental que eles são escritos como se fossem os evangelhos bem o que aconteceu foi que se começou por parte de uma determinada seita a se atacar e a destruir esses ícones a se atacar e se destruir esses ícones e se criou uma guerra contra eles mais uma vez motivada por uma heresia por uma distorcida interpretação da verdade revelada e do papel das imagens da história do evangelho bom São João de Damasco o grande São João Damasceno foi quem interviu de uma forma mais veemente já no século oitavo e durante o período do último concílio chamado Cristológico e fez uma belíssima apologia uma belíssima defesa sobre a questão das imagens sobre a importância o evangelho ele dizia que as imagens são o evangelho as escrituras dos analfabetos e dos iletrados e tem muita gente que basta olhar para uma imagem e já se percebe ver isso eu quero se você me permite ler só um trechinho aqui de um comentário que diz assim alguns santos dos primeiros séculos afirmavam que as imagens da bíblia da via sacra da via sacra perdão de Jesus crucificado e dos santos são o único livro que também os pobres e analfabetos entendem e aproveitam isso vale ainda hoje para milhões de pessoas o que São João de Damasco o último padre da igreja no oriente é o final da patrística o final da patrística logo depois vai vir aquele período conhecido como escolástica o que ele vai dizer é realmente isso o papel evangelizador o papel catequético que eles possuem no ensinamento da palavra de Deus é uma coisa maravilhosa é insubstituível até porque quando nós investigamos as catacombas aqui as catacombas de São Calixto em Roma das mais antigas nós já vemos ali a presença de imagens pintadas de maneira rústica é claro bem menos desenvolvido nas próprias paredes das catacombas muito bem a Érica Cavalcante ela é de Campina Grande na Paraíba ela gosta muito do nosso programa elogia aqui bastante o programa diz que ela sempre aprende aqui conosco eu agradeço a tua audiência viu Érica eu vou traduzir aqui a pergunta dela porque é um pouco grande em outras palavras claro sendo ela católica ela ficou preocupada pensando assim olha se Jesus Cristo é o único mediador então quer dizer que eu não posso pedir uma oração diretamente ao santo não vai ferir essa história de novo ainda voltando aquela questão não vai ferir Érica né isso Érica quando você pensar em mediação isso te tranquiliza eu volto a fazer a comparação quando Deus confiou a Moisés o poder de condução de seu povo e de ser instrumento para que ele operasse maravilhas como foi a abertura do mar vermelho Deus não estava em nada diminuindo o seu poder a sua glória ou sua autoridade mas estava participando deste poder alguém que ele escolheu para isso alegra olha aqui querida alegra o coração de Deus que nós recorramos aos amigos aos quais ele confiou os nossos cuidados para que eles nos ajudem no caminho da salvação alegra o coração de Deus é sinal é sinal de fé de compreensão da escritura e da nossa tradição é sinal de discernimento e de clareza recorrermos à intercessão dos santos é sinal que nós entendemos o que Deus designou aquilo que ele estabeleceu sobre nós fique serena e continue devotamente recorrendo àqueles a quem você sempre pediu a intercessão o Otávio Gomes da Silva ele mandou uma pergunta que eu achei bem interessante a gente deixou bem claro aqui já diversas vezes batria o culto de adoração só a Deus dulia o culto de respeito veneração que a gente presta àquelas pessoas que antes da gente já foram agraciadas com as virtudes heróicas viveram bem o evangelho aprofundaram e vivem na glória de Deus como amigo do próprio Cristo essa é a dulia e a hiperdulia que é um respeito grande a grande veneração a grande veneração à Virgem Maria aí o Otávio faz a seguinte pergunta ok mas e quando a gente faz a gente usa uma imagem do próprio Cristo ele dá o exemplo a imagem por exemplo do sagrado coração de Jesus ele é uma imagem mas é de Jesus que é Deus ela deve ser adorada ou apenas venerada muito boa muito inteligente a pergunta do Otávio Gomes Otávio muito boa como aqui nós estamos falando especificamente em relação às imagens estava aguardando que elas são um canal um meio a imagem nós veneramos você venera aquela imagem que remete ao único e verdadeiro Deus que você adora e você serve e aí você adora Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento no Tabernáculo quando ele está vivo da maneira como ele estabeleceu estar em relação à imagem salvaguarda-se a expressão de uma hiperdulia para a imagem para o que ela representa ali naquele momento para o símbolo que ela significa por quê porque no fundo quando nós dizemos que nós veneramos aos santos a imagem é só o canal o instrumento de sinalização para a presença e a comunhão que temos com eles em nossas vidas ok o padre eu vou fazer um outro resumo aqui que eu disse que para colocar um monte de dúvida é uma pergunta só tá certo em outras palavras que nossos telespectadores muitos muitos protestantes participando do programa hoje claro é normal como eu disse todos são bem vindos muitos tratam com respeito outros nem tanto mas não tem problema não não tem importância o padre chegou bastante o seguinte sobre a Nossa Senhora Aparecida sim a imagem da Virgem Maria representando em Aparecida padroeira do Brasil é eles estão dizendo o seguinte a gente não vê que a pessoa vai até a imagem de Aparecida se ajoelha é como se estivesse adorando quando a pessoa presta aquele culto ela não pode exagerar não acaba adorando mesmo a Virgem Maria nesse caso eu queria se falar de exagerar pera lá primeiro qual o seu conceito de exagerar exagerado tem em qualquer situação da própria vida tem tem e tem muitos exagerados tem os exagerados da Bíblia que caem numa idolatria enorme em relação a Bíblia que ficam lá parados diante dela se prostrando como se estiver em diante de sei lá do que de uma a Bíblia é a palavra de Deus queridos e revelada e temos todo o amor e aguardamos com toda a sacralidade mas Deus está acima dela hein é bom ter claro isso Deus está muito acima dela então se nós queremos olhar por esse prisma se daquela multidão de boas almas que vão lá que muitos não tem uma catequese suficiente não tem uma orientação doutrinária suficiente e que se comportem de uma forma meio estranha se for levar por aí aí a coisa toma um rumo realmente ruim de coração sim tem exageros tem eu falei aqui já na primeira parte do programa se você ouvir alguém dizendo que adora Santa Rita Santa Terezinha ou vou mais longe ainda hein se você ouvir alguém dizendo que adora Nossa Senhora pode corrigi-lo porque Nossa Senhora já corrigiu além disso porque Nossa Senhora já vai ter dito não filho querido você adora ao Senhor seu Deus ela disse lá nas vozes de Cana fazer tudo o que ele é não somente a ele fique tranquilo aliás quem é que apenas olhando numa multidão de pessoas que estão diante por exemplo lá de Nossa Senhora Aparecida quem é que tem a régua de medir o que está certo e o que está errado quem é que tem essa régua da ortodoxia para falar olha aquele ali está certo aquele ali está errado aquele ali adorou aquele ali fez o certo impossível impossível até é um ato muito orgulhoso tem um monte de católicos mandando aqui mensagem o que eu vejo sim se me permite pois não vai lá me permite o que eu vejo sim é que talvez em alguns muitos desses eventos até protestantes que envolvem chavões grandes chavões grandes medalhões da música gospel pentecostal o que se vê ali é a adoração que não acaba mais a essa gente tem gente chorando se descabelando querendo pular em cima dizendo fulano que está ali cantando meu Deus quiser eu mando imagem além do que além do que critica por exemplo quando vê um católico diante da imagem da Nossa Senhora mas não critica quando vê alguém diante de uma formiguinha escrito Deus é fiel aí tudo bem né mas deixa pra lá mas isso aí vamos em frente ô padre Vander duas coisas um monte de católico querendo inflamar aqui com a gente não mas a gente já entendeu católico não adora mesmo a imagem isso está claro tudo mais mas a gente está fazendo para aqueles que já entenderam para aqueles que também não entenderam então tem que ir com calma mas olha os nossos queridos irmãos separados por Deus de maneira nenhuma se sintam rechaçados bem vindos a participarem conosco nesta noite certamente a gente já não tem muito tempo mas acho que dá tempo de responder essa quem sabe mais uma é o Eli Rodrigo ele é de São Paulo ele queria que o senhor falasse sobre a questão da serpente a serpente de bronze do antigo testamento tem alguma relação com tudo que a gente disse aqui? sim o que acontece é que cai na mesma explicação do exodo 20 capítulo 20 versículo 4 existia infelizmente um culto idólatra a deusa cobra vinda da região dos caldeus exatamente daquela região onde Israel se avizinhou e tanto é verdade que quando Deus permite que as serpentes piquem o povo de Israel é para que eles percebessem que a idolatria envenena a idolatria envenena e mata a idolatria envenena e mata e quando manda construir a serpente é para dizer nunca mais adorarão isso aqui olha olha que isso aqui provocou na vida de vocês foi única exclusivamente por essa razão quem curou do veneno quem curou do envenenamento não foi a serpente de bronze a serpente de bronze era para dizer coloquem os olhos nisso aqui e ponham sua confiança nisso aqui e vocês morrerão envenenados pela idolatria e tanto é verdade Eric que por exemplo eu visitei me permite comentar eu visitei o México fazendo um curso sobre os evangelhos especialização e o principal culto idólatra da civilização azteca que ali viveu era a deusa cobra o templo da serpente emplumada onde todos os anos olha aqui o dado da idolatria se sacrificavam 20 mil vidas no templo da serpente emplumada quando Nossa Senhora aparece na cidade do México e ela revela o seu nome num determinado momento o seu nome Guadalupe na linguagem azteca significa eu esmaguei a serpente com os pés eu pisei eu pisei a serpente com os pés significa dizer eu pisei a idolatria e tiro os olhos e o coração de Deus não só respeitar a cultura local mas como também vira em socorro de uma heresia de uma idolatria uma idolatria mais que uma heresia padre nosso tempo está terminando mas quero fazer essa pergunta para o senhor ainda o Euclides nós estamos só começando pois é o tempo voou estamos só começando o Euclides Fonseca de Paraisópolis Minas Gerais entre outras coisas ele diz assim é possível a gente saber quando que a igreja estabeleceu o culto as imagens a gente consegue identificar no período histórico quando foi isso primeiro não é que a igreja estabeleceu e aí se começa Deus que entrega e revela através as coisas foram acontecendo muitas dessas coisas o culto as imagens desde um primeiro instante esteve presente na vida na fé e na tradição do povo cristão o que provavelmente acontece é que no século oitavo após a grande iconoclacia é que enfim a igreja dá a palavra final sobre a sacralidade e a reverência que se deve cumprir as imagens de nosso senhor aqui de nosso senhor de nossa senhora e dos santos padre para encerrar os católicos que tem na casa nossos amigos telespectadores católicos cada um deles tem na casa agora uma imagem de nossa senhora de santo antônio ou qualquer outro santo e que prestam um culto em respeito de veneração que é a dolia todos esses católicos estão ou estão no pecado de idolatria de maneira alguma provamos biblicamente estariam na idolatria se estivessem com o ídolo do sol com o ídolo da lua se estivessem cultuando uma perlinha de cristal ou uma maçãzinha com o incenso acendido aos pés com a imagem querido aquilo que Deus permitiu e que mais do que nunca mostrei aqui na escritura daqueles que o serviram e amaram de maneira alguma eu sei que o nosso tempo está acabando mas acho que dá tempo talvez ainda de falar disso muitos também perguntaram sabe o que quando uma imagem que foi abençoada tudo mais se quebra o que tem que fazer pode jogar fora essa imagem agora eu vou dar faz o seguinte procura o seu paroco e pede pra ele uma orientação tá certo tá ok eu vou dar trabalho pros parocos agora eu prefiro fazer assim Eric ok tá bom combinado procura os seus parocos e peça uma orientação padre Vander eu quero agradecer a participação do senhor mais uma vez a gente tem bons programas com o padre Vander lá no site vale a pena você acessar e assistir um monte de tema interessante agora só dá tempo do senhor encerrar pra gente nos dando a bênção por favor eu que agradeço a participação de todos foi uma alegria espero nos encontrarmos novamente aqui no Eclésio o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos Deus eterno e todo poderoso pai filho e espírito santo amém eu não gosto de fazer uma pergunta depois da bênção mas em 30 segundos dos mais de 3 mil santos que tem na igreja e muitos beatos existe algum desses santos que não tinha devoção para a Virgem Maria sob hipótese alguma senão não seria santo mas em 30 segundos Obrigado.